Há três anos o país passou a contar com uma nova legislação específica para livre concorrência. A consequência de um mercado bem regulado é ter produtos e serviços com melhor qualidade e preço à medida que as empresas fornecedoras precisam buscar formas de se tornarem mais eficientes. Damos início ao especial sobre lei de defesa de concorrência, que vai analisar efeitos e destacar normas do pacote de regras que vigora desde 2012. Neste primeiro vídeo, conversamos com o advogado Vicente Bagnoli, que preside a Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica da OAB São Paulo. Doutor Vicente, acho que antes de falarmos sobre a lei, é importante ressaltar que essa série não é voltada apenas para os advogados da área concorrencial, não é isso? Bem observado, Érica. Um dos objetivos da Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica da Ordem dos Advogados do Brasil e de São Paulo é difundir a cultura da concorrência, difundir o direito da concorrência. O direito da concorrência não é algo limitado, algo que fique restrito aos advogados que militam nessa área, é muito pelo contrário. Todos os colegas das mais diversas áreas do direito, tendo algum conhecimento no direito concorrencial, contribuem e contribuirão para a livre concorrência no nosso país e para o bem-estar econômico da nossa sociedade. Doutor Vicente, o que mudou com essa nova legislação de 2012? A nova lei, hoje já a atual legislação de concorrência, a lei 12.529 de 2011, ela trouxe uma maior celeridade na análise de atos de concentração. Toda vez que uma empresa realiza uma fusão, uma aquisição, um contrato associativo e preenchidos os critérios da lei, submeta isso para o CAD, essa operação hoje é analisada dentro de um tempo médio de 30 dias, muitas vezes até menos do que esses 30 dias. Então esse é um ponto muito importante que veio com a lei de concorrência. Outra questão também é o combate, a repressão às condutas anticoncorrenciais. que é algo que tende a crescer no nosso país. É possível fazer um balanço dos resultados para as empresas e para a sociedade ou ainda é muito cedo? Então já conseguimos, nesses três anos da lei, um ponto relevante, como eu disse, dos atos de concentração. Hoje você tem em menos de 30 dias, muitas vezes, um ato de concentração econômica sendo apreciado e julgado pelo CAD. Para as empresas, isso traz uma segurança jurídica, uma segurança econômica, que aquele investimento que ela está fazendo, terá o retorno necessário dentro de um tempo econômico. Isso é bom também para a sociedade, porque empresas dispostas a investir, fazendo essas atividades empresariais, tendem a trazer benefícios para a sociedade, para o consumidor, para os trabalhadores, que muitas vezes ficam numa situação de incerteza quando uma empresa está comprando outra empresa. Nesse aspecto muito positivo. E no outro também, que é a repressão às condutas anticoncorrenciais. O nosso país, o Brasil, ele vem se aprimorando, o CAD, como o órgão que cuida da concorrência, vem se aprimorando na repressão às condutas, notadamente nos casos de cartel, por meio do mecanismo do acordo de leniência. Esse instrumental, que é o acordo de leniência, ele por si só, ele cria uma instabilidade dentro de um ambiente do cartel, fazendo com que a primeira empresa que buscar a autoridade, que buscar o CAD, ela tem benefícios. E ela está levando as informações para a autoridade. Ela está levando as provas, que serão muitas vezes suficientes para condenar a prática de cartel. E ao condenar o cartel, você dá essa resposta para a sociedade. Porque você vai propiciar um ganho de eficiência, de concorrência para a sociedade. Dr. Vicente, apesar de todos esses benefícios que o senhor descreveu, o que ainda falta avançar nessa área? O que o senhor enxerga como próximos passos? O primeiro passo que eu considero relevante dentro da estrutura do CAD é você ter uma equipe melhor estruturada. A lei estabelece a contratação de 200 novos gestores. É um recurso humano necessário. Você precisa ter dentro do órgão de concorrência um corpo técnico estável, volumoso, em quantidade de pessoas e de conhecimento, para que dê sequência aos trabalhos e consiga responder às demandas que o direito da concorrência leva até o CAD. Os mais diversos casos de cartel, complexos, atos de concentração que demandam uma análise. E hoje, quando você tem uma estrutura muito reduzida em número de pessoas, você tem uma resposta que acaba sendo reprimida pelo órgão. Isso de um lado. Do outro lado, a difusão da cultura da concorrência. Hoje ainda falta no nosso país que o direito da concorrência seja uma realidade. Não só para os advogados, que muitos desconhecem a matéria, mas também da sociedade. A sociedade tem que saber que tem um direito, o seu direito da concorrência. E é por meio desse direito que ela conseguirá melhores qualidades de produtos, melhores serviços, preços melhores. E o advogado tem um papel importante a desempenhar nesse contexto. E aí a comissão já está fazendo a sua parte, porque lançou agora uma campanha que pretende esclarecer essa área do direito. Não é isso, doutor? Sim, esse é um dos grandes objetivos da nossa campanha da comissão e o objetivo da campanha é de difusão da cultura da concorrência. Quando foi lançada? A campanha foi lançada no dia 29 de maio, num evento realizado aqui nesta casa, na nossa casa, aqui em São Paulo, que coincide com a data da entrada de vigor da lei de defesa da concorrência. Então, quando a lei completou três anos, nós lançamos a campanha. E a campanha busca justamente isso, aproximar os advogados, mostrar que o direito da concorrência não é só para quem milita na área concorrencial. O direito da concorrência, ele tem uma repercussão muito grande em todas as áreas do direito. E da mesma forma que outros advogados necessitam conversar com nós da área da concorrência, nós também precisamos conversar com eles, ter essa troca de experiência. E não só ficar limitado no ambiente jurídico, no ambiente da OAB, é levar essa questão como nós estamos fazendo em campanhas, nas mais diversas áreas da sociedade, seja para o consumidor, para a sociedade civil, mas também judiciário, para as empresas, para o Ministério Público. Obrigada, doutor Vicente. Boa sorte na campanha. Os próximos quatro vídeos sobre o tema irão abordar concentrações econômicas, cartel como infração concorrencial, posição dominante de empresas no mercado e, para fechar a série, ressarcimento por danos causados por infrações concorrenciais. Até a próxima!